Os crocodilos são os parentes sobreviventes mais próximos dos grandes dinossauros. É conhecido por mostrar agressividade nos ataques contra as pessoas e animais. Hoje os crocodilos são encontrados em regiões tropicais da África, Ásia e Austrália. Eles normalmente vivem perto de lagos, rios, pântanos e até mesmo algumas regiões de água salgada. Os dentes desses animais são projetados para segurar suas presas e podem ter até 13 centímetros de comprimento. As mandíbulas do crocodilo é extremamente poderosas. São responsáveis por criar a mordida mais forte do mundo animal. Esses gigantes mortais são capazes de comer praticamente qualquer animal que se aproxime demais. Além de poder se mover em terra com velocidade surpreendente, principalmente quando é em um ataque ou irritados. Esse animal pode prender a respiração por longos períodos de tempo. O torna o predador perfeito para caçar grandes mamíferos terrestres. Os crocodilos são conhecidos por suas habilidades de emboscada e ataques mortais com elementos surpresas. E sem perceber, esse gnú estava indo em direção à morte, na água turva que estava um enorme crocodilo à espreita pronto para o ataque. E quando o gnú percebeu, acabou sendo atacado diretamente na perna e uma luta dramática pela vida começa. E surpreendentemente, o gnú arrasta o enorme crocodilo que estava segurando a sua perna. Mas no final, o gnú acaba sendo arrastado para o lago. O gnú, o gnú, o gnú, o gnú. O gnú, o gnú, o gnú.